Acelera a galera ligada no Botachannel Brasil, seu canal em duas rodas. A gente ia colocar esse vídeo na segunda-feira, no último dia de 22 agora, mas com a fatalidade que aconteceu com o Nick Hayden, o falecimento dele, a gente aguardou um pouco, até porque a mídia toda cobriu esse fato e a gente achou melhor deixar as homenagens e a gente lembrar do piloto, que é um grande campeão de MotoGP e a gente precisa deixar essa lembrança dele. Bom, no domingo passado a gente pôde ver as grandes emoções que o MotoGP proporciona a quem está vendo o campeonato, quem está acompanhando e essas surpresas são sempre maravilhosas. A gente pôde ver o Zarco fazendo uma grande atuação, junta na sua casa, correndo em casa no GP da França, mas as grandes estrelas mesmo daquela corrida foi a dupla da Movistar Yamaha, Valentino Rossi e Maverick Vinhades, indiscutivelmente. Então assim, a gente viu uma corrida que desenrolou com total favorecimento às Yamaha, uma pista que favorecia muito as Yamaha, que renderam muito bem na corrida, se mantendo sempre na frente, distanciando do pelotão, do segundo pelotão, com um gap bom de tempo. E a gente pôde ver essa batalha caseira entre os dois aí. Bom, enfim, então dessa corrida a gente tira a seguinte conclusão. Entre Valentino Rossi e Maverick Vinhades, hoje, nessa batalha, quem está levando a melhor é o Vinhades. Por quê? Porque o Vinhades está conseguindo, além de manter a sua jovialidade, seu ímpeto ali de jovem, de andar na frente, estar com uma moto boa e tal, ele conseguiu aprender muito com aquele tombo que ele levou nos Estados Unidos. Porque ali a gente sabe que o Rossi está trabalhando muito essa coisa da cabeça, já fez isso com outros pilotos, então ele está aprendendo com isso, está sabendo lhe dar muito bem com isso. Então esse ponto para ele é total, porque ele está muito bem. Ele aprendeu com o seu erro e veio tocando, uma tocada tranquila e tal. E o melhor, ele soube a hora de esperar. Quando o Rossi ultrapassou ele ali nas últimas voltas, né, e começou a tomar a dianteira, e ele se manteve ali junto, sem perder o contato. E soube a hora do Rossi errar, e quando errou não perdeu a oportunidade, aquilo ali foi fantástico. Fantástico, que mostrou que ele também teve a maturidade de saber a hora certa de atacar. Ele tomou a dianteira, e aí a gente volta no... no ímpeto do Rossi também, de querer, a qualquer custo, voltar à dianteira, e naquele momento, ele esqueceu até um pouco da sua experiência, e fez o quê? Foi com toda a sede ao pote, querendo a qualquer custo tomar a dianteira de novo, e acabou caindo. Então assim, a gente começa a ver que o campeonato começa a se definir. É claro que o Vinhales hoje está com uma vantagem, porque está liderando o campeonato, e está aprendendo com seus erros. Por outro lado, o Rossi, como a gente pode dizer, garotiu, fazendo isso. Porque ele não soube a hora certa de falar, olha, eu prefiro chegar em segundo lugar, manter meus pontos aqui, continuar próximo do Vinhales no campeonato, do que tentar a todo custo uma vitória na corrida, e fazer aquela festa com a torcida, mas olha o que aconteceu, ele acabou caindo. Então assim, eu acho que a gente tira algumas conclusões legais desse fato. No campeonato, o Vinhales está de parabéns pela sua postura, pelo que ele fez na corrida. Já o Rossi começou a ficar naquela situação de, pô, eu preciso agora dos pontos, porque ele não somou ponto nenhum com essa queda, e eu tenho que continuar na luta pelo título. Só que ele precisa agora botar a cabeça dele no lugar, e começar de novo, começar a fazer a corrida para ganhar o campeonato. Porque nessa batalha caseira, quem está levando hoje a vantagem é o Vinhales. Então assim, eu deixo para vocês o seguinte, aquela lá atrás de mim é a imagem da prova, eu acho que essa imagem da semana resume bem o que aconteceu, é uma imagem icônica da expressão do Rossi, mas aí fica aquela pergunta de outras resenças que a gente já fez, o Rossi está com idade já? Será que ele já não está perdendo um pouco o gás para poder correr o Mundial de Motovelocidade? A gente acha que não. A gente acha que não, porque a gente tem que lembrar que o Valentino Rossi caiu na última volta, disputando a liderança da corrida, e que ele está em plena forma também. Está disputando com os garotos de igual para igual, e a gente sabe que a gente ainda tem muita lenha para queimar no campeonato. Mas o que fica patente, e é muito legal isso, é a emoção que a Motovelocidade tem nos proporcionado através dessas grandes corridas, dessas grandes atuações. Valeu? Então se vocês quiserem ver mais sobre Motovelocidade, sobre Motocross e outras competições, é só acessar o www.mcbmoto.com.br. Lá vai estar tudo o que vocês querem e bem atualizado. Valeu, galera? Então um forte abraço e vamos aguardar até Mugello, que a próxima corrida é na Casa do Rossi. Valeu? Até lá!